Como seria pra você descobrir que um filho ou uma filha é gay, lésbica, se assumiu transexual? Pois é, isso acontece na vida de muitas famílias no Brasil e no mundo e tem se tornado cada vez mais comum. Mas isso acontecendo na vida de celebridades, pessoas que estão nas revistas, nos jornais, nos sites de UfoFoga. Conheça então a primeira parte de pais famosos, super famosos, bem conhecidos e filhos gays, lésbicas, transexuais e um pouquinho mais. Mas sabendo disso, então curte agora o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, conta pra todo mundo, mas deixa seu recado que o seu bloco social tá só começando pra você. Hum, curte aí! Oi gente, e aí? Tudo bom? Claro que você conhece Marília Gabriela, uma das maiores apresentadoras do Brasil e por que não do mundo? Ela que já passou pela Globo, pelo SBT, por vários outros canais, é mãe do Teodoro Cotrani, ou Teodoro Cocrani. Ele que é ator, super famoso, fez trabalhos na Record e também na TV Globo. Ele falou até sobre um possível namoro entre ele e Reinaldo Giannechini. Teve muitos boatos, confere aí. Durante muito tempo a gente quis não tocar, porque você vai ficar dando mais fogo, ultrapalha, pra que falar sobre esse assunto? Mas chegou uma hora que a gente, minha mãe conheceu Gianne em 1998, a gente tá em 2019, já faz 21 anos. Esse boato deve ter no mínimo 20 anos. E me encheu muito o saco, porque me ofendia, ofendia a minha mãe principalmente, ofendia o meu padraço na época, ofendia até meu irmão. Porque era uma coisa tão surreal, as pessoas preferiam aceitar num esquema sórdido, onde a minha mãe assumiria um relacionamento com Gianne, pra ele poder ter comigo, uma história de amor. E eu desenvolvi uma história de estrelados. Que história de estrelados, gente? Quantos galãs que eu fiz, quantas novelas eu fiz agora, que eu tô começando a ter um papel um pouco mais de destaque. Quem vai, em sã consciência, uma mulher inteligente, bonita, bem sucedida como a minha mãe, as pessoas preferiam aceitar que o galã da novela das nove é gay e namorar uma mulher mais velha e maravilhosa. As pessoas são muito preconceitosas, infelizmente, nesse nosso país. Vocês viram, enzinha querida, a Gretchen? Hum, claro que você conhece a Gretchen. A rainha do rebolá que surgiu para o Brasil e, por que não, para o mundo lá no início dos anos 1980. Teve vários hits, piripiri, chique-bomba, entre vários outros. Esses anos, nos últimos anos, ela se tornou a rainha dos memes no Brasil e, por que não, no mundo. Lá no início dos anos 2000, Gretchen trouxe para a gente para conhecer a Tami, que, então, nessa época, era só rebolado, só gingado e já era jogadora do São Paulo. Muita coisa mudou. Mesmo assim, a gente trouxe a Tami como era lá antes, nos anos 2000. Confere aí um pouquinho. Trabalha junto há três anos. Ela era jogadora de futebol de São Paulo. Ia para a seleção quando ela disse para mim que não queria mais jogar bola e disse que queria que eu desse uma oportunidade para ela dançar, que ela sabia dançar. Primeiro eu fiz uma escola, fiquei atrás dela, aprendi bastante, três anos de escola e agora eu me formei. Se existe hoje as popozudas, as preparadas e toda essa história de funk, foi porque eu comecei com a história de rebolar o bumbum. E a Tami, era preparada ou popozuda? Preparada? É a mulher que já está preparada para receber esses homens que estão chamando a gente de cachorra, de potranga. A gente não é cachorra nem potranga, a gente tem que ser bem tratada, a gente é preparada. Preparada a gente já está pronta para esses homens, eles que são cachorros. E como é ser filha? Filha da Gretchen, nessa época, claro. Meninos de escola, ah, sua mãe, você quer, sua dona. Eu sempre arranjava briga, toda semana, sexta-feira ela estava na minha escola para assinar uma advertência. De lá para cá, todo mundo sabe que muita coisa mudou na vida do Tami. Ele foi mudando o corpo sempre, um passo a cada momento e o Brasil foi se acostumando. Muita gente foi aceitando e hoje ele é pai do Tami. É casado com a Andressa Ferreira, que é modelo e tem milhões de seguidores nas redes sociais. Claro, ainda tem quem critica o filho da Gretchen. Mas e você? Você aceitaria um filho trans? Muita gente, muita gente religiosa não aceita. E eu trouxe um desabafo do Tami Miranda para você. Confere aí, diz seu comentário. Eu tenho só uma simples lição para ensinar para o nosso ministro da Educação. Homossexualidade não é desajuste. Homofobia e preconceito, sim. Ministro, se eduque. Homofobia é crime. Desajustado é esse governo que o senhor faz parte. Mais amor e menos ódio, por favor. Mais uma história que a gente trouxe para você é o Cadu Moliterno. Ele trabalhou na Globo desde os anos 80. Claro, foi o protagonista de uma das maiores cenas de novela da história. O casamento dele em Anjo Mal, Rodrigo e Nisse. Não apareceu ninguém. Mas claro que você lembra de Armação Ilimitada. Armação Ilimitada. Mais carioca, impossível. Afinal de contas, nós somos ou não somos os Indiana Jones de Ipanema? Pois é, na época de Juba e Lula, ele nem sonhava, nem pensava em trabalhar na Record. Pois é, ele foi trabalhar na Record, continua brilhando na TV, até bombou nos últimos tempos após se casar com alguém mais jovem. Porém, o filho Kenui foi quem chamou a atenção das redes sociais e dos sites de fofoca. Kenui é youtuber e gay. Hoje, mora lá nos Estados Unidos, é militante LGBT, se exportou. Foi pra lá, pra outro país e continua levantando a bandeira. Cadu Moliterno sempre aceitou o filho do jeito que ele é. Feliz da vida. E aí, você aceitaria? Sim ou não? E vem, fez. Faça o 92 diferente. Bom, de 92 pra cá, mudou muita coisa na vida do Alexandre Fota. Ele se tornou deputado federal brasileiro e até hoje não aceita muito bem o filho, o filho Cauã Frota, que hoje faz muito sucesso, principalmente nos sites gays, GLS, de venda de filmes. Muita gente não sabe ao certo se ele é gay, se ele é bissexual, se ele é alguma outra coisa. Porém, o rapaz é super admirado, principalmente pelos homens gays. E aí, será que um dia Alexandre Frota vai aceitar o filho do jeito que ele é? Bom, eles até hoje não têm uma relação legal. O filho até detona o pai. E aí, tá lembrado do Wagner Montes, jurado do Show de Calouros? Tá sabendo que ele era casado com a Sônia Lima? Isso é, eles eram casados desde os anos 80 e fizeram parte da vida de muita gente lá no programa Silvio Santos do SBT. Infelizmente, o Wagner Montes partiu em janeiro de 2019, deixando muita saudade. E também deixando um filho que ele apresentou no programa Silvio Santos, o Diego Cortez. Esse filho cresceu, mas olha aí. Você falou isso e foi pra mim. Eu vi que saco, saco, você me achou saco, você me achou saco e você não me conhece. O Diego Cortez estreou numa novela da Record, Rebelde. Logo foi pra Globo. Mas, mesmo se assumindo gay, o pai e a mãe nunca, nunca lhe faltaram amor nem carinho. E Diego retribuiu. Ele tem muito uma energia próxima da do meu pai. Então, assim, é muito emocionante ler uma novela que chegou num momento como esse. E é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, de poder estar fazendo. Porque era uma vontade que ele tinha muito grande de me ver, né, na casa. Então, eu acho que, de certa forma, o Cosmo foi ajudando tudo, sabe? Ela tá amando. Vai ser a primeira a assistir a novela, vai estar na ponta do sofá. Diego Montez nunca ficou sem amor. Wagner Montes e Sonia Lima sempre estavam ali, orgulhosos do filho que deixaram na vida. Mas, no mundo sertanejo, poucas duplas são tão queridas como o Rio Negro e Solimões. Super famosos, super conhecidos, brincalhão demais, o baixinho Solimões conquistou o Brasil e conquistou o universo sertanejo. Quem ele tenta fazer com que conquiste também esse espaço é o filho, o Gabriel Felizardo. Que é gay, nunca negou pra ninguém e chegou até a lançar o Pocnejo. Fez uma música, fez sucesso, foi muito querido por muita gente e a gente tá até aguardando novidades. Será que vem música nova por aí? A gente fica torcendo. O Solimões também é um daqueles pais que tem orgulho dos filhos que tem, nunca negou pra ninguém e sempre esteve do lado do Gabriel Felizardo quando ele apresentou, por exemplo, o seu primeiro namorado. E aí, você aceitaria fácil um filho gay, uma filha lésbica, um filho trans, sim ou não? Qual o seu recado? Qual a sua mensagem? Bloco social. Tchau, tchau.